A pesquisa que a gente realizou nos recifes de Porto de Galinhas demonstrou que havia uma redução no número de animais na área onde os turistas passeiam, transitam, comparado com a área de proteção que existe nos recifes de Porto de Galinhas. Além disso, além dessa redução no número de animais, a gente também observou uma redução na riqueza de espécies, que é uma redução no número de espécies mesmo na área aberta aos turistas, quando comparada com a área de preservação neste mesmo recife de Porto de Galinhas. As consequências dessa redução no número de animais deve-se porque eles são alimentos de animais maiores, como peixes, crustáceos e larvas de animais maiores. Então, a redução na base da cadeia alimentar repercute por toda a cadeia alimentar desses ecossistemas. Mas disso, como a gente não conhece a diversidade, não conhece bem a diversidade desses animais em Porto de Galinhas, pode haver uma extinção devido ao turismo de espécies que a gente não conhece. Sim, é totalmente compatível a preservação ambiental desses ecossistemas com a presença do turismo, uma vez que haja um manejo adequado. Inclusive, nos recifes de Porto de Galinhas, os próprios janejadeiros tomaram a iniciativa de fazer uma área de proteção ambiental, uma área grande que foi restrita ao acesso de turistas e pessoas. Isso já é uma primeira iniciativa. Além disso, a gente sugere que sejam estabelecidas áreas de rodízio, que as pessoas caminhem por determinadas áreas, passeiem, mas que essas áreas, no outro momento, sejam fechadas para se restabelecer. Outra medida de manejo necessária seria a manutenção de projetos de monitoramento constantemente nessas áreas para saber a condição ambiental desses ecossistemas. E a gente sugere também um maior incentivo em pesquisas taxonômicas para revelar a diversidade desse ambiente tão importante ecologicamente e economicamente antes de haver extinções locais de espécies desconhecidas para a ciência. Existe. 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 Legenda Adriana Zanotto